Bom dia a número regimental, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença neste plenarinho do deputado André Quintão e a presença remota dos deputados doutor Paulo e deputado Carlos Pimenta. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Ana Cristina, secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, da senhora Fernanda Sampaio, presidente em exercício da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, senhor José Roberto Furtado, provedor do Hospital de Cataguases e ofícios do senhor Fábio Bacheré, Vitor, secretário de Estado da Saúde. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 2.497, no primeiro turno, para qual designou como relator o deputado Carlos Pimenta, e para o projeto de lei nº 2423, 2021, em turno único, o relator deputado João Vitor. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 4485, de 2017, no segundo turno, de autoria do deputado Antônio Jorge, que dispõe sobre a política de atendimento ao portador de doença de Parkinson no Estado e estabelece diretrizes para atenção a ele. Indago ao relator, deputado Carlos Pimenta, se está em condição de emitir o seu parecer. Bom dia, André, bom dia, doutor Paulo. Estou sim, vou fazer a leitura do parecer. Obrigado, deputado. De autoria do deputado Antônio Jorge, o projeto em lei, em tela, dispõe sobre a política de atendimento ao portador de doença de Parkinson no Estado e estabelece diretrizes para a sua atenção. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, vem a proposição agora a esta comissão para receber o parecer em segundo turno, nos termos do artigo 139, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Muito bem, presidente. O projeto não sofreu nenhuma alteração, Então, eu vou fazer logo a conclusão. Diante do exposto, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.435 de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o nosso parecer, presidente. Em discussão o parecer, encerra a discussão. Em votação, como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Eu também voto sim, então está aprovado o parecer. Projeto de lei 350 de 2019, segundo turno, de autoria do deputado Gustavo Aladares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuita do teste do reflexo vermelho, do teste do olhinho em crianças recém-nascidas no Estado. Indago ao relator, deputado doutor Paulo, se está em condição de emitir o seu parecer. Sim, estou, senhor presidente. Então, com a palavra, o deputado doutor Paulo. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 350 de 2019. O relatório. De autoria do deputado Gustavo Aladares, a proposição em tela dispõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do teste do reflexo vermelho, é o teste do olhinho, em crianças recém-nascidas no Estado. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do regimento interno, segue, anexa, a redação do vencido, que é parte desse parecer. Então, nós vamos para a conclusão agora, como não houve modificação. A conclusão é, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 350, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Eu voto favorável, presidente. Quer e como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Este deputado também vota sim, então está aprovado o parecer. Projeto de lei 480, de 2019, segundo turno, de autoria do deputado Betão, que dispõe sobre a proibição de exigência de depósito para internação nos hospitais da rede privada do Estado. Sou relator nessa condição, passo a leitura do relatório. Projeto de lei em estudo, visa tornar obrigatória a instalação de placas nos hospitais da rede privada, indicando proibição de exigência de depósito de qualquer natureza doentes em situação de urgência e emergência. Como não houve alteração no parecer, este relator opina pela aprovação do projeto de lei no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno, esse é o parecer. Em discussão, o parecer... Presidente... Sim, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Presidente, na votação do projeto do Betão em primeiro turno, eu cheguei até a conversar com o senhor a respeito desse projeto, porque eu vejo, presidente, uma dificuldade muito grande. O Betão, o deputado Betão, meu amigo, uma pessoa que eu tenho o maior respeito por ele, acabou de sair de uma cirurgia agora, está bem, graças a Deus. Estive conversando bastante com ele. Mas esse projeto, presidente, ele tem um carimbo que é para os hospitais privados. Ora, a gente está vivendo aqui uma situação muito difícil. nesses hospitais privados. Primeiro porque eles sobrevivem dos serviços que eles prestam. E nessa pandemia, a maioria desses hospitais privados que não recebem recursos públicos, não recebem nenhum tipo de ajuda, de recurso público do governo, do governo do estado, dos governos municipais, não recebem emendas. Eles sobrevivem. A não ser um Einstein, aqueles hospitais de São Paulo, uma beneficência portuguesa. Mas a grande maioria dos hospitais privados de Minas Gerais, muitos deles praticamente fecharam serviços, porque não podiam operar, não podiam fazer nada, não tinham como manter o quadro de funcionários, tiveram que dispensar, tiveram que pagar fornecedores, e passaram pelas maiores privações que eu já vi. Não sei se o doutor Paulo também comunga comigo isso aí lá no sul de Minas. Mas foi uma dificuldade enorme. E esse projeto, ele é uma ingerência muito grande, da Assembleia de Minas, de um poder de Minas, numa situação pública, não pública não, numa situação privada. Seria a mesma coisa da gente chegar aí e mandar botar uma placa numa loja, num grande departamento. A Assembleia faz um projeto para botar uma loja no departamento, dizendo que o departamento é obrigado a atender as pessoas, mesmo se não tiver dinheiro, essas coisas todas. Eu gostaria, presidente, eu não queria votar contra o meu companheiro, meu amigo, Bertão, uma pessoa que eu gosto demais, mas eu gostaria de que a gente está aqui e meio sem poder fazer uma discussão maior, sem poder fazer uma audiência, sem chamar aí representantes da rede privada de hospitais, se fossem hospitais filantrópicos, hospitais que recebem algum tipo de recurso público, mas que atende também a rede privada, eu não via nenhum problema nisso, não. Eu até ontem, eu fiz uma crítica muito grande, Paulo. Alguns colegas nossos, colegas médicos, que estavam andando aqui pelo interior e viam um represamento muito grande de cirurgias, que não puderam operar pela rede, pelo SUS, durante a pandemia, e que juntou esse tanto de cirurgia. Eu estive em uma cidade e nessa cidade que eu estava visitando, eu participei de um leilão, o povo fazendo um leilão para poder arrumar um recurso para um paciente operar num hospital que recebe dinheiro público. Você vai no médico, o médico fala assim, ah, não, eu não vou poder atender e fazer essa cirurgia, porque o SUS paga muito pouco, mas eles atendem os pacientes particulares em hospitais públicos, utilizando equipamentos públicos, utilizando um CTI público, utilizando uma sala de cirurgia que recebe recurso público, tá certo? Faz as cirurgias dele, particulares. Mas uma pessoa do SUS que precisa fazer uma cirurgia particular, você sabe perfeitamente quais são as especialidades que agem dessa maneira, eles não falam que não vão operar porque o SUS paga muito pouco. Então, quando se for o projeto, se fosse direcionado para hospitais públicos ou hospitais filantrópicos que atendem público e privado, eu não via nenhum problema. Mas o pedido do Betão é para colocar essas placas em hospitais privados. Eu queria pedir, Vênia, a Vossa Excelência, meu amigo André Quintão, se for possível, eu peço vistas ao projeto, eu peço adiamento de votação desse projeto para que a gente possa ter um momento, sabe, de uma discussão maior. Que a gente possa ouvir alguma entidade, possa ouvir o próprio Betão, enfim, para que a gente possa discutir um pouquinho mais. Eu não me sinto confortável de votar esse projeto porque nós estamos fazendo uma ingerência em hospitais privados que estão passando pelas maiores dificuldades. Na hora do aperto, muitas vezes, a pessoa fala, não, eu vou levar esse paciente lá para aquele hospital, é um hospital privado, mas é um bom hospital, eu quero salvar a vida da pessoa. Claro que a gente vê tudo esse, todo esse ano, mas nós podemos encontrar um meio termo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ter maiores informações. Eu não me sinto confortável de votar esse projeto. Eu peço vistas ao projeto ou eu peço adiamento de discussão do projeto para que a gente possa discutir isso aí de uma forma mais tranquila, chamar algum especialista, chamar algum representante do Conselho Regional de Medicina, sei lá, para que a gente tenha uma discussão maior. Eu sinto muito não votar o projeto do meu amigo Betão, estou pedindo adiamento de discussão do projeto para que eu possa ter maiores informações e sentir mais seguro na votação desse projeto. Então, o deputado Carlos Pimenta formaliza a solicitação de adiamento da discussão. Consultaria o deputado doutor Paulo se ele concorda com o adiamento? Ok, deputado Carlos Pimenta, sim. O presidente, deputado André, eu queria só fazer com o olho as palavras do colega Carlos Pimenta, nós compreendemos muito bem o pensamento do deputado Betão, que é trazer saúde, trazer agilidade no atendimento às pessoas. Mas, eu acho que a gente poderia expandir um pouco mais essa discussão no que tange a iniciativa privada. Se nós, deputados, temos prerrogativas para poder impor a questão econômica e especialmente a questão administrativa, que eu vejo quando um hospital, independente que está correto ou não, nós não vamos estar nesse momento no mérito, ele, como na qualidade de um hospital privado, ele tem, acredito que eu, que tem a prerrogativa de estabelecer a sua forma de vender o seu serviço, para toda a sociedade. Eu vejo que o grande problema nosso não é esse cheque calção que os hospitais privados têm por praxe utilizar, que eu acho que isso aí é questão até de legalidade, se é legal ou não, não é nem questão, acredito de nossa discussão na Comissão de Saúde e eu acho que o problema maior é a ampliação real do atendimento no SUS, porque o que faz uma pessoa procurar atendimento privado ou porque acha que o atendimento é melhor, mas tem que ter recurso para isso ou que ele não tenha, na maioria dos casos, ele não tem o atendimento adequado na rede pública, então talvez a nossa maior discussão seja formas de ampliar o atendimento na rede pública e eu acompanho o deputado Carlos Pimenta ampliar a discussão, eu acho que a Assembleia Soberana ela saberá entender primeiro se está dentro da legalidade, se uma vez tiver, aí fica a critério dos colegas aí entender a forma que conduz esse projeto. Então concedido o adiamento da discussão. André, só mais um minuto, André, por gentileza, eu só queria, por exemplo, citar, eu conheço muito pouco os hospitais públicos de Minas Gerais, assim, que é público não, privado, eu acho que são pouquíssimos, aqui em Montes Claros para você ter uma ideia, nós temos a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, que atende privado, atende planos de saúde e 80% atende o SUS. Você vai no Hospital Orotorinho, um grande hospital, mesma coisa, atende o paciente privado, atende o paciente de convênio e atende 80% do SUS. Depois você tem o São Lucas, o São Lucas é uma fundação, ela atende também os pacientes da rede do SUS, atende o privado, atende o plano de saúde. O plano de socorro é a mesma coisa, o Hospital das Clínicas é a mesma coisa. Então, nós não temos aqui muitos claros, nenhum privado, nenhum hospital privado, a não ser as clínicas, nós temos clínicas, clínicas oftalmológicas que são privados, né, e Belo Horizonte são pouquíssimos, pouquíssimos, a grande maioria deles atende o paciente pelo SUS, a não ser um Mater Dei que atende plano, atende isso aqui e tal. Então, eu acho, André, que a gente tem que discutir isso mais. Eu mantenho o meu pedido, então, de adiamento, de discussão, até que nós possamos encontrar esse momento e ter uma discussão maior e chamar até o deputado Bertão, participar da reunião, para que ele possa nos explicar um pouquinho melhor o que, como é que a gente poderia agir dessa forma, se ele já teve contato com as entidades representativas da rede hospitalar privada de Minas Gerais, nós sabemos que temos aí uma associação dos hospitais privados, o Conselho Regional de Medicina, para saber também qual é a nossa posição, eu agradeço o pedido nosso, eu estou formalizando, eu peço que se faça o requerimento e eu vou assinar esse requerimento nessa próxima terça-feira, mas fica o meu pedido de adiamento de discussão do projeto. Em concedido o adiamento, projeto de lei 1700 de 2020, no segundo turno de autoria do deputado João Leite, que assegura a realização do exame que detecta trombofilia às mulheres em idade infértil e da outras providências. Indago ao deputado Carlos Pimenta, relator da matéria, se está em condição de emitir seu parecer. Desculpa aí, agora sim, de autoria do deputado João Leite, o projeto de lei 1700 de 2020, institui a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil no âmbito do estado de Minas Gerais e da outras providências. Aprovado Bertou na palma do substitutivo número 1, vem a proposição para esta comissão para receber para esse segundo turno os termos do artigo 189 do regimento interno. Também não houve nenhuma modificação no projeto e diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1700 barra 2020 no segundo turno na forma do substitutivo número 1 ao vencido do primeiro turno apresentado a seguir. Então, o substitutivo número 1 acrescenta a linha K ao inciso 1 do artigo 3º da lei 22.422 de 19 de dezembro de 2016 que estabelece objetivos e diretrizes. Então, o artigo 1º fica crescido ao inciso 1 do artigo 3º da lei 22.422 19 de dezembro de 2016 seguinte a linha a linha é K garantia de acesso aos exames necessários para detecção de trombofilia em caso digestante com história de tromboembolismo venoso com um ou sem fator de risco recorrente e sem teste de trombofilia prévia digestante com histórico familiar de trombofilia hereditária de alto risco em parentes de primeiro grau e indicação médica e nos casos incluídos em regulamento essa lei entrou na data de sua publicação então é isso presidente foi acrescida essa linha é K e que aperfeiçoou melhor o projeto apresentado pelo deputado João Leite é o nosso parecer em discussão parecer encerra-se a discussão em votação como vota o deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente como vota o deputado Carlos Pimenta voto sim presidente esse deputado também vota sim então está aprovado o parecer passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso apreciação do plenário projeto de lei 768 2019 em turno único deputado Thiago Cota que declara de utilidade pública associação bem sustentável com sede no município de Caratinga o relator da matéria deputado Carlos Pimenta opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota o deputado Carlos Pimenta eu voto eu voto sim presidente como vota o deputado doutor Paulo voto sim presidente este deputado também vota sim então está aprovado o projeto de lei 2140 de 2020 em turno único de autoria do deputado Boço que declara utilidade pública a associação dos doadores de sangue de Araxá com sede no município de Araxá o relator da matéria deputado João Vitor opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto salvo emenda como vota o deputado Carlos Pimenta pela aprovação como vota o deputado doutor Paulo voto sim presidente este deputado também vota sim está aprovado em votação a emenda número 1 como vota o deputado Carlos Pimenta pela aprovação como vota o deputado doutor Paulo pela aprovação presidente este deputado também vota sim aprovada a emenda o projeto com a emenda nº 1. Projeto de Lei nº 24.23.2021, em turno único, de autoria, deputado Dallon Ribeiro, que declara de utilidade pública a associação de amor ao paciente oncológico de Orofino e região com sede do município de Orofino. Relator da matéria, deputado João Vitor, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, presidente. Este deputado também vota sim, aprovado o projeto. Requerimentos. Vamos votar aí, em bloco, os requerimentos. Requerimento 9.144.2021, da autoria, deputado doutor Paulo, que requer seja encaminhado ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para regularizar o fornecimento de medicamentos à farmácia de Minas, tendo em vista a lista divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde em 29 de agosto de 2021. requerimento 9.210, de 2021, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para imediata contratação de profissionais especializados em saúde mental para atuação nas unidades prisionais do Estado. Por fim, requerimento 9.253, de 2021, deputado Betinho Pinto Coelho, requer que seja formulado o voto de congratulação com o município de Divinésia pela obtenção da certificação da atenção primária de qualidade do Ministério da Saúde, referente ao ano de 2020, conferida aos municípios que estão trabalhando pelo fortalecimento da atenção primária à saúde. Então, em votação, os requerimentos, como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Este deputado também vota sim. Então, estão aprovados os requerimentos. É sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 2020... Presidente, ainda sobre o requerimento, eu queria saber se é possível apresentar dois requerimentos. Eu faria a apresentação oral e poderia ser colocado em votação hoje, que eu acho que são dois requerimentos assim muito, sabe, mais urgentes. E se o senhor entender de que pode ser votado hoje, se não puder, depois poderíamos votar na próxima reunião. É possível? Sim, deputado, só na outra fase, aí vossa excelência apresenta então os requerimentos, tá? Tá ok, tá ok. Então, a gente vai votar agora os pareceres de redação final dos projetos de lei 2725-2021 e 2739-2021. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres, como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Eu voto sim, presidente. Este deputado também vota sim, estão aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Presidente, eu vou apresentar dois requerimentos. O primeiro deles é que está surgindo muita dúvida a respeito da dose de reforço das pessoas com comorbidades e das pessoas acima de 60 anos de idade. Parece que agora tem 70, mas deve chegar aí aos 60 com tranquilidade. Então, tem muitas pessoas, eu estou recebendo essa indagação, que tomaram, logo no início da vacinação, as pessoas de mais idade, elas tomaram as vacinas. E naquele período, no início do processo de vacinação no Brasil, as primeiras vacinas que foram aplicadas foram a vacina da Coronavac. Então, foi a Coronavac. Tomaram a primeira dose, tomaram a segunda. Depois, vieram as vacinas da AstraZeneca, tomaram a primeira dose. Doze semanas depois, tomaram a segunda. E mais, no finalzinho, a Pfizer. E também a Janssen, que foi dose única. E muitos locais, eu estou recebendo muita solicitação de secretários municipais de saúde, de vários locais. Porque não há uma, sabe, uma orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. O próprio Ministério da Saúde teve um período aí que liberou a dose de reforço e também liberou a vacinação de jovens entre 12 anos e 18 anos. E depois houve um retrocesso no processo. Eles mandaram paralisar e depois voltaram novamente. Então, eu queria, o meu requerimento é o seguinte, é que seja encaminhado ofício ao senhor secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, solicitando orientações, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, para que possa informar e orientar como, que vacina tomarão os pacientes que tomaram as duas doses da Coronavac. Porque também está faltando a Coronavac. Agora está chegando mais da Pfizer e dentro de mais 30 dias vão ser muitas vacinas da AstraZeneca, pelo fato de que a AstraZeneca estará produzindo a vacina aqui no Brasil. O IFA está sendo produzido no Brasil. E parece que o contrato do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan já chegou no limite. Então, ninguém está sabendo. Ah, eu tomei duas doses da Coronavac. Qual vacina é que eu vou tomar? Eu vou tomar a Coronavac? Eu vou tomar a Pfizer? Eu vou tomar a AstraZeneca? Então, primeiro é essa orientação. Esse é o requerimento. Nós queremos uma orientação que o secretário venha a público, encaminhe as secretarias municipais de saúde, passando a informação e a orientação do Estado de Minas Gerais com relação à terceira dose, e se vai ou não vai vacinar os jovens entre 12 e 18 anos. Ponto. Esse é o requerimento. O segundo requerimento, presidente, nós estamos vendo... Foi, fugiu aqui um pouquinho. O segundo requerimento é que nós estamos vendo ser anunciado pelo Tribunal de Justiça, pela Associação Mineira de Municípios e pelo governo, um acordo que foi feito entre o governo de Minas e os municípios mineiros para o pagamento daqueles recursos que estão no resto a pagar, que estão aí nos últimos governos, em vários anos, e uma dívida já que remonta a 7 bilhões de reais, e a Assembleia está passando batida. Nós não sabemos, nós participamos tanto disso, nós fizemos aí, através da Comissão de Saúde, que eu presidi durante quatro anos, nós fizemos audiências públicas, convidamos associações de municípios, convidamos o prefeito, nós convidamos o Conselho Regional de Medicina, convidamos todo mundo, e agora, que neste momento que eles estão fazendo essa negociação, nós, a Assembleia, não tem conhecimento de nada. Nós estamos perdendo a nossa prerrogativa de ter acesso às informações, de fiscalizar essas informações, e de poder participar também do processo de negociação. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, por um prefeito, que o Estado, o Governo do Estado, vai pagar, desse atrasado, 400 milhões, começando agora em outubro, novembro e dezembro, 400 milhões no primeiro semestre do ano que vem, e no segundo semestre do ano que vem, adiante, ele vai pagar o resto, que é muitos bilhões, em 96 pagamentos. Olha, para você ver. Então, eu acho que, está tirando da Assembleia de Minas, dos deputados, o poder de informação e o poder de fiscalização. Então, eu estou propondo, eu peço que o senhor nos ajude, doutor Paulo, estou vendo aí o Sávio, o companheiro Sávio, que está participando da nossa reunião, eu estou pedindo que seja realizado, em caráter de urgência, uma audiência pública na Comissão de Saúde, convidando o senhor secretário de Estado da Saúde, o senhor secretário de Estado de Fazenda e de Planejamento, o representante do Tribunal de Justiça, o representante do Ministério Público, do Caos Saúde, e dos representantes, e o representante dos municípios mineiros, que seja a AMM, para que a gente possa, também, no local ideal, no local adequado, nós possamos participar dessa audiência, dessas informações, para que a gente possa tomar uma posição, senão, nós vamos ficar sabendo o seguinte, ah, foi celebrado o convênio, e aí, municípios não vão concordar, o Estado, então, é isso, eu quero saber, eu quero que a Assembleia participe, a Assembleia tem o dever de participar, a Assembleia tem o direito de participar, nas negociações, envolvendo a dívida do Estado de Minas Gerais, com os municípios mineiros, nós temos muito mais direito, de ter essa participação, do que o Tribunal de Justiça, do que o Ministério Público, do que quem quer que seja, porque a Assembleia, esse é o nosso papel, e eu não vou abrir mão, desse poder, e desse papel de fiscalização, muito obrigado. Então, vamos colocar em votação, primeiro, o requerimento, deputado que subscreve, deputado Carlos Pimenta, requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, seja encaminhado, ao secretário de Estado de Saúde, pedir de informações, sobre quais são as orientações, do PNI, sobre a dose de reforço, da vacina contra a Covid-19, especialmente, para as pessoas, que completaram o esquema vacinal, com a vacina Coronavac. Em votação, como vota o deputado, doutor Paulo? Voto sim, presidente. Como vota o deputado, Carlos Pimenta? Pela aprovação. Este deputado também vota sim. Então, está aprovado o requerimento. Segundo o requerimento, o deputado Carlos Pimenta, solicita a realização, de audiência pública, com a finalidade, de obtermos as informações, dos órgãos responsáveis, pela negociação, dos débitos, do Estado, com os municípios, na área da saúde. Como vota o deputado, doutor Paulo? Voto sim, presidente. Como vota o deputado, Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Este deputado também vota sim. Então, estão aprovados os dois requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado, Carlos Pimenta, deputado doutor Paulo, deputado Sávio Souza Cruz, determina a lavratura da ata, e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.